E estamos vivo! Ok, já chega. E me encantaram. Vou transformar isto em um concurso de música para as pessoas cantarem. Eu só vou no concurso de música dos Sims. Eu canto assim... Eu canto aquela música do... Como é que aquela porcaria se chama? Como é que o... Um animal qualquer se... Canta uma cena dele. O que é o Foxy? O que é o Foxy? É a música de sempre. É engraçado. O que é o Foxy? Ou o Gangnam de Salk ou o Quem. Oh não, não canto, não canto. Senão o Peto tem problemas com direitos de autor. O que? Ah, não, não. Ah, não, não, não. Eu corto. Eu ponho a música do... Eu tiro essa e ponho a música do I'm a Barbie Girl. Que eu acho que a saí não entender a este de autor. I'm a Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. Essa tem, essa tem. Life in plastic. Eu sou eletro de cor. It's fantastic. Man, you can brush my hair. Olha lá. Já viste o... O vídeo dessa... Desse... Esse videoclip. Mas já há muitos de vezes. Já, já. O Pedro é desconfiar. É que tipo é que eu mete medo? Eu ainda estou vivo. Como é que isto é possível? Ninguém vem para aqui. Estes efeitos, não te és? Olha, o Sinéner junto aos Anters. Quero que tu desmontem. Quero que me desmontem. Quero que me desmontem. O que é que tu és? Só uma lata velha. Não sei se se consegues ver tu aqui na luz agora. Não sei se se consegues ver tu aqui na luz agora. Não sei se se consegues ver tu aqui na luz agora. Não sei se se consegues ver tu aqui na luz agora. Não sei se sei se é uma lata des. Ah, era assim, era uma lata des. Ah, era assim, era uma lata des. Eu encontrei esta aqui, por sorte, e fui para dentro deste quarto. Oh, bosta. Eu acho que eles não conseguem abrir a porta, vou abrir por eles. Já, peraí. Abri a porta por eles. Tem tudo de medo do quarto escuro. Ah, bosta. Eu não consigo ver. Tenho morar na minha frente. Oi. Ah, oi, bai. Ah, oi, bai. Que tu? Eu não consigo ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos jogar um bom dia, só. Oh, é muito bom. É muito bom. Fecha a porta, pô. Ai, dá pra entrar dentro do carro. E eu ganhei. Primeira vez na vida fiz alguma coisa. Ai, tá tudo branco aqui. Eu disse que era branco? Tu disseste que era branco. Eu disse que era branco. Puseram branco no meu ecrã. Eu tenho um lápis que dobra. Tens um quê? Eu tenho um lápis que dobra. Foi o PSD que mudou. Ah, ganhou aí o PSD. Sim, acho que sim. Não, ganhou o PSD. Ganhou o PSD. Ganhou o PSD. Ganhou o PSD. Vota comunista. Dobra. Na Rússia soviética. Não, o lápis que dobra. Minha esquileta completa. Ah, tá aqui um balde. Então, mas já foi. Então, mata o balde. E aí? Quem matar mais gente recebe o lápis que dobra. Lápis que dobra. Lápis que dobra. Vamos fazer concurso para o YouTube. Quem matar mais gente recebe o lápis que dobra. Que dobra. Lápis que dobra. Lápis que dobra. é você meu garoto. Rock and Roll. Lápis que dobra. Não está cá ninguém. Lápis que dobra. Lápis que dobra é a câmera. Lápis que dobra é a câmera. Lápis que dobra é a câmera. É só cumprir. É só cumprir. e que acabou com o valor de todos os cidadãos eu quero comprar o arre potter o arre potter que não é nada e há três mil pontos poucos aposentaram que o chupão chiquem como se ela pode ver eu acho que não o sexo o que é a mesma hora não é a mesma hora em que equipar a linda não é não dá o outro se que são ansiosas E gastaste as pontas à tua lá. 800. Mas eu não tenho ideia-me. Eu sou tão bom, 2 pessoas. Eu sou tão bom, 2 pessoas. Alô, Mateus Servo. Eu tava atrás desse gajo. Ei, tá numa cabeça de mancia, filho da p... Não gasto de granada e tu vais lá e não gasto de granada. Mas-me podre. Porquê que escreveste Kalex? Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Ganhar lápis que dobra. Ele não tá ligado pra mim. Ah, vai-te f***. Eu fui a ganhar lápis que dobra. Lápis que dobra do PST. Do PST, do PST. Eu tô fazendo 2 combis. 2 combis. Quê que é isso? Eu não sei o que são esses combis. Ah, isso agora é o outro francês. Eu não sei. Eu não falo francês. Já não sei, pá. Eu falo francês muito mal. Eu falo francês muito mal, pá. Muito mal. Muito mal, pá. Muito mal. Não te esqueça do e. Malé. Malé. Exatamente, aluno. Oui, oui, sá va. Bom, bom, bom. É tipo... Americanos a tentarem falar português. Tipo... Tipo aquele reclame do p... Só que é com britânico. Carregam boé no sotaque. E fica uma coisa boé da estranha. Tipo aquele reclame do mel. Só que é com britânico. O boé da estranha. É você quer ganhar um lápis do p... 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 Eu estou dizendo well. Isso cola. Eu também acho que PSD não tem elo. Acho. Eu não disse que PSD não tem elo. Diz que eles não conseguem dizer well. Eu sei. I'm messing with you. É como os chineses não conseguem dizer well. Isso é para você. E está-se a tornar racista. Hahaha. São os dois racistas. São os dois de mais pessoas. São os dois de mais pessoas. Gena-se é racista. Raciste. Raciste. Ah, olá a garrafa vi teu nome. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 12, ousa. do outro país e costumava a reunião e campo a arlui e na pista a a atleta o que é que o colapso o meu deus eu matei três que se lá por seguidas o que está a arca que é o outro este é este sonoro não oito o porra oi cara Opa, oi cara, como vai você? Partilhei-me alguma da minha essência, com boas que eu vou fazer. Ah, ok. Pronto. Ih, sou um prop. Já, não fiz-se pão de tempo. Fota-se. Ei, este não é para não ter nada. Isto não é bem fiz, posso chamar uma tartaruga de peluche. Já, mãe. Já, mãe. Já, mãe. Já, mãe. Já, mãe. Aí, acho-te feliz. Já, já me falei. Já, logo não sepão deles. Fiquei assim aqui. Sim, pronto. Tá, tchau. Ai, 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 ai. Ficaste de peso aí. Não é, isso não é ninguém vê. Pfff, tá-se bem. Oh, aqui para quem é uma merda. Vou-me matar a mim também, queres ver? O gajo bateu, mas não fez nada. Ah, ainda tenho 135 de vida. É, não é ninguém vê-me. É, tenho que ter que ter que ter. Não, 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 não. Estou, estou, estou bem, estou bem. Estou, estou bem, estou bem. Estou, estou, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Estou, 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 estou bem. Estou, estou bem. Por favor, me salvarei. ai sei fio ai o jf ficou nos hunters pois é, sou traidora não se fala assim com a mãe ai menino ai to lagar, whataf ok, passou quer? quero que leves sim lá vai tá bem, calmo quando eu jogar fio foi calmo sou o Zé 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 é tudo tudo no raio do cérebro porra essa agente desempregada sutifilias sutifilias é tudo já estás a ver vou ter o melhor sítio de sempre ai nem sei escrever poluir ai poluir só tu és a poluir ai caga na merda então baza eu o chamo pedro marques és o baza lolo ai então fala comigo publicidade ao canal e aí e aí põe ai publicai o teu canal moço ai no chat visitem tá 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 all back games é isso mesmo ok, thank you orgalho vai lá e dá blog que é pra nunca ver os meus vídeos na vida hahaha sorry, I don't like you não, please, go away fala coelhos fala coelhos fala coelhos thank you, come again fala coelhos fala coelhos pra ganhar o lápis do beratil não tu contou-se é a tal Silorvivi o Kalex e o Blippdop não, tu não contas só os outros é que contas tu és o que? tu és um carrinho sou um carrinho sou aquela coisa enorme que ficou presa pronto sei que é porqueria e a melhor parte é que ele tá no spawn deles e assim não foi apanhado GG olha, um gajo a passar a minha beira e a como é que ninguém nota por amor de deus no one can't smell you olá youtube olá youtube olá youtube eish slowpoke oh, já ganhaste mais dois subscritos eish slowpoke foi o Dark Pichas foi o Dark Pichas foi o Dark Pichas o Pedro parecia o Dark Pichas hahaha hahaha tá bom eish slowpoke eish slowpoke 5 4 3 2 1 tô aqui filha da puta ok GG viste que foi taunt eia eiii não usaste taunt viste morrer 3 3 34 é 500 35 36 36 36 0 3 35 36 38 28 30 머�ern 00